O meu nome é Marcelo Baranovski, eu sou o CEO do Grupo EBS, nós somos organizadores da Feira EBS e do Congresso Mais Brasil, que foi realizada dia 11 e 2 de junho aqui no Centro de Convenções Rebouças. A EBS, na verdade, ela tem como proposta reunir toda a indústria de eventos corporativos, incentivos, congressos e feiras. É um evento que, nesse momento, principalmente depois de uma pandemia, está sendo um grande encontro, um grande ponto de encontro, para que esse mercado se atualize, se reconecte. Muitos fornecedores, infelizmente, acabaram ficando pelo caminho, outros evoluíram, mudaram, se adaptaram e novas tecnologias foram lançadas. Então, tudo isso a gente está apresentando aqui para todos os profissionais que organizam, promovem e realizam eventos. E o que vocês estão vendo agora é uma rodada de negócios que a gente faz também. Todos os expositores, são mais de 60 empresas de diversas soluções para esse mercado, estão se apresentando para os profissionais de eventos. Nosso site é furobs.com.br, é o site onde você vai poder acessar todas as informações que aconteceram nesses dias 1 e 2 de junho. E toda a programação de conteúdo está sendo gravada e vai ficar lá à disposição de forma gratuita para que possam assistir. Tchau, tchau, tchau.